E finalmente a Supercell e o Clash Royale divulgam o desafio das 20 vitórias O tão aclamado desafio das 20 vitórias Que pode te transformar num jogador profissional de Clash Royale Ainda esse ano, 2019, tá pegando fogo Quer saber como você vai conseguir jogar o desafio de 20 vitórias E o que você precisa fazer? Se liga só aqui no canal Bruno Clash É isso aí rapaziada, já estamos aqui de volta E é o seguinte, a partir de agora você vai saber tudo sobre as 20 vitórias O desafio de 20 vitórias que pode te levar pra CRL e também pra China Como um jogador profissional de Clash Royale Um dos poucos jogadores de Clash Royale profissionais aí que ganham e são felizes jogando Clash Royale Olha que top mano Bom, vamos lá então, saiu agora essa matéria aqui no site do Clash Royale Vamos ler juntos pela primeira vez Eu não li ainda Mas é o seguinte, antes de tudo Não esqueça, eu estou ao vivo neste momento Lá no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Não esqueça Vou dar dois gift cards hoje pra vocês que forem pra lá Fiquem ligados Dois gift cards pra vocês Tá até caindo os gift cards aqui ó Dois gift cards pra vocês lá E vamos falar sobre o desafio das 20 vitórias também Enquanto a gente fecha o desafio que tá no jogo agora Beleza? Então te espero lá, o link tá aqui na descrição E agora bora lá Vamos aí ler juntos o que saiu nesse site do Clash Royale Vamos lá Seu convite para o Clash Royale Lembrando que tá traduzido porque saiu em inglês ainda Seu convite para o Clash Royale League Vamos lá então É dessa vez a Liga Esportes Profissional de Clash Royale A Clash Royale League Está de volta Depois de experimentar as finais mundiais da CRL do ano passado É hora de se perguntar Eu tenho o que é preciso pra ser um profissional da Clash Royale League Da CRL? Prove a sua habilidade e busque 20 vitórias Durante a Clash Royale League Challenge De 21 a 26 de Março Temos uma data De 21 a 26 de Março Mano Tá muito próximo Nós estamos no dia 14 mano É dia 21 Daqui uma semana Daqui uma semana Abre aí o desafio de 20 vitórias De 21 a 26 de Março Os vencedores do desafio Olha, isso é importantíssimo Os vencedores do desafio Terão a chance de se unir A uma equipe da CRL Passando a competir na próxima fase Do processo de qualificação Vamos dizer assim Os qualificadores online da CRL Como foram no ano passado Rolou aquelas disputas Aqueles torneios Depois de fechar o desafio de 20 vitórias Você vai pra alguns torneios E aí você vai batendo ali Jogando com os outros jogadores Se você passar Você tá classificado pra um combine Que é ali um momento Onde as equipes estão lá Todas assistindo você jogar Ao vivo E o ano passado Combine foi na Colômbia Tivemos 8 brasileiros E desses 8 brasileiros Apenas um Não foi pra CRL Pelo que eu me lembre Então a chance é muito grande Se você tiver no combine A chance é enorme Enorme De ser contratado Por uma equipe da CRL Bom Vamos lá então Tem mais coisa aqui Mas espere Tem mais Olha isso Tem mais Além de se classificar Qualificar Para os qualificadores online Da Clash Royale League Você também se qualificará Para a chance de competir No World Cyber Games Festival O WCG Que acontece em Xi'an Na China De 18 a 21 de julho Isso eles anunciaram Mais ou menos Dizendo que Alguns dos vencedores De alguns De uns torneios De 20 vitórias Esse ano Poderiam se classificar Diretamente para a China Imagina Você jogar Clash Royale Fechar o desafio Se classificar para a China E ir jogar na China Mano Cara É absurdo Lembrando que na China Os melhores Maiores times De Clash Royale Estão por lá Olha o negócio Lá é louco Lá é demais Mano Mais informações Sobre os qualificadores online Da WCG Estarão disponíveis Aí tem um link Aqui em breve Certifique-se De verificar A guia E esportes Para mais informações Sobre a Clash Royale League Mano Nós lhe desejamos Boa sorte Vejo vocês Na Arena CRL The Clash Royale Team Mano Muito top Mano Então Já temos ali Algumas informações A Clash Royale League Vai começar A gente já sabe Clash Royale League West Mas antes da Clash Royale League West Como a gente já sabe também Vai rolar Um qualificatório Começando com as 20 vitórias Joga as 20 vitórias No jogo Vai para um qualificador Um torneio online Joga o torneio online Passou Se classificou Vai para um país Para jogar Pessoalmente Jogar presencialmente Com todos os times Da Clash Royale League Assistindo E você pode ser contratado Sair de lá contratado Ano passado foi assim Então é muito top Ó O desafio já tem data Para começar De 21 A 26 De março E os vencedores Estão qualificados Para essa próxima fase Além disso Também estão classificados Para a próxima fase Do WCG Que é o torneio Na China Cara O que vocês acharam? O que vocês acharam Dessas novidades? Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo O que vocês curtiram O que vocês acharam Disso daí Vocês vão fechar? Vai ser fácil? Vai ser difícil? Como é que vai ser Isso daí rapaziada? Comenta aí E é claro Se Deus quiser Eu estarei lá Narrando Se Deus quiser Se me chamarem Então é isso Supercell Clash Royale Ó Ó Chama nós Para narrar aí Quem quer que eu Deco Narre A Clash Royale League Novamente Comenta aí Hashtag Brucou Beleza? Hashtag Brucou Para fortalecer Bom Então é isso galera Essa foi a dica Que eu trouxe para vocês Hoje Um recado rápido Vídeo bem rápido Para vocês E não esqueça Estou ao vivo Neste momento No Facebook O link está aqui Embaixo na descrição E vou dar gift card Vou jogar o desafio novo E vamos falar muito Sobre Clash Royale League E também o desafio De 20 vitórias Que vai começar dia 21 Beleza? Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui! Tchau